O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual na rodovia entre Vitorino e São Lourenço do Oeste, próximo à Pedreira. O local do acidente é uma reta e o tombamento aconteceu por volta das 5 horas da madrugada desta segunda-feira. O motorista teria cochilado no volante e perdeu o controle saindo da pista e tombando. O caminhão parou ao bater nesta árvore, dando os materiais de grande monta na cabine do caminhão. O motorista não estava no local quando nossa equipe chegou, mas não se feriu.